Guys, no CSGO é fato que algumas skins são injustiçadas, tá ligado? Elas não merecem a raridade que tem. Como assim? É simples. Ou uma skin de raridade vermelha, de raridade oculta, que no caso é a maior raridade de skins no CSGO, deixando de lado, obviamente, facas e luvas. Enfim, ou é uma skin de raridade vermelha muito feia, ou muito nada a ver, tá ligado? Como a Ogre Camaleão, que eu não consigo entender como essa skin é de raridade vermelha, cara, sério. E tem também aquelas skins que são muito bonitas, que mereciam ser skins de raridade vermelha, mas não são. E o exemplo que eu darei é também a skin do assunto principal do vídeo. Guys, eu não consigo entender como essa skin é de raridade roxa, tá ligado? Ela deveria ser, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, rosa. Porém, eu ainda defendo que deveria ser vermelha. Por exemplo, raridade roxa, só pra vocês terem noção, não é nem a segunda. Para skins de arma, não é nem a segunda maior raridade, né? Ela, na verdade, é vermelha, depois rosa, depois roxa, depois azul, né? E aí tem azul claro, cinza, enfim. Mas essa skin aqui é fenomenal. E ela tem uma parada, ela tem uma peculiaridade, que são seus floats absurdos. Então essa que vocês estão vendo é só a top mundial. É só a AWP Ateris top mundial. Olha quantos zeros. Cara, essa é com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 zeros depois do ponto. E existem várias com floats sensacionais. Tem com 6 zeros, 5, 4, enfim. Porém, na minha opinião, as AWPs Ateris mais insanas são aquelas que possuem floats extremamente altos. E a com float mais alto do mundo é uma 0,999999... 9,9999, 5, 9, isso. E quando é 0,99, ela se torna uma Black Ateris ou uma Black Snake. Porque, pô, a skin toda da arma se desgasta. Porém, a cobra, que é a grande estrela aqui da skin, fica praticamente intacta. E não há nenhuma outra skin no CS GO que, pô, toda a ilustração se desgasta quase que 100%. E apenas um desenho ali permanece, tá ligado? Isso acontece só na AWP Ateris. Por isso que eu acho ela sensacional. É muito bonita, tá ligado? É barata por conta da raridade. A demanda é alta, mas a oferta é mais alta ainda. Tem floats insanos desde 0,000000. E floats insanos também de 0,99. Então, pô, ela atinge todos os floats do CS GO. Literalmente, essa AWP merecia mais atenção, guys, de verdade. Ela é sensacional, eu amo. E isso depende do pattern também, rapaziada. Porque, olha essa daqui, ela possui um pouco menos de desgaste. Porém, a cobra tá com a cabeça ali desgastada, tá ligado? Então, assim, na hora de ir atrás de uma Ateris 0,99, inspeciona uma por uma, vê direitinho, porque nem todas são tão legais. Mas caso você ache uma desse tipo, você é louco. Aqui a Valve acertou em colocá-la no CS GO, mas eu vou na raridade. Ela é sensacional, cara, sensacional.